Fala na Sama Zulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo pra vocês, pra gente trazer mais informações a respeito das contratações que o CSA tá buscando no mercado, galera. Pois é, ontem fizemos um vídeo aqui repercutindo o que falou o executivo de futebol Rodrigo Pastana numa entrevista que ele deu ontem lá na Rádio Pajossal FM, onde ele disse que o CSA buscava no mercado um zagueiro e um meia urgente, então pra essa semana, então falamos disso ontem aqui, mas hoje já tem uma entrevista também do presidente Rafael Tenório numa outra rádio na Maceió AM 1020, exatamente, chegou esse áudio pra mim, dele acrescentando mais informações, dando pistas, enfim, desses atletas que podem pintar no azulão esta semana, então vamos seguir as pistas e vamos tentar decifrar quem são esses jogadores que o CSA tá prestes a contratar e trazer aqui pro CSA, beleza? Então já vai deixando aí o like, clica nesse joinha aí pra fortalecer, inscreva-se no canal você que ainda não é inscrito, rapaziada, beleza? Olha só, enfim, recebi um áudio de uma entrevista do presidente Rafael Tenório agora há pouco, onde ele falou, falou bastante, falou a respeito de contratações, a respeito da construção do CT, inclusive vou até começar por esse assunto, porque ele disse o seguinte, que ontem a Braskem efetuou o pagamento, o último pagamento do valor devido, da indenização devida ao CSA pela desapropriação ali, desocupação do Mutange, enfim, o CSA recebeu agora integralmente todo o valor que a Braskem devia ao clube, enfim, não era esse o motivo que fazia com que o CSA não começasse a obra lá, certo? Do CT, já falamos aqui em outros vídeos atrás que o CSA postergou o início da obra, por quê? Por causa dos custos que estão muito altos, custos de matérias de construção, enfim, quando se trata de uma obra grande, qualquer diferença aqui no preço de um material em longa escala, em alta escala vai dar um valor, uma diferença muito grande no final, então o CSA preferiu esperar para começar a obra em janeiro, então, mas diante disso, não obstante isso, o CSA já recebeu o dinheiro total que a Braskem devia. Qual o valor, Adel? Não se sabe, isso foi falado, inclusive, pelo presidente, que é cláusula de confidencialidade no contrato, ninguém pode falar quanto entrou, mas um dia saberemos, obviamente, um dia saberemos quanto foi essa indenização da Braskem para o CSA, mas que vai dar, com certeza, para a construção do nosso CT que começa em janeiro, beleza? Agora vamos falar do principal, daquilo que vocês estão atentos a isso, é sobre as contratações. Mas olha só, como eu disse, ontem o Pastana falou que estava atrás de um meia e de um zagueiro urgente, ó, urgente, essa palavra urgente já está dizendo, é para já, para ontem, então, ontem mesmo o presidente falou agora que se reuniu com o Pastana e o executivo de futebol, e daí conversaram a respeito, né? Já vem conversando já há alguns dias, mas ontem, meio que, os nomes foram meio que acertados. Deixa eu colocar até o áudio aqui do presidente para vocês ouvirem comigo, e daqui a pouco eu vou falar em cima disso, beleza? Ouçam, por favor, aí o áudio da entrevista do presidente que ele deu agora há pouco na rádio. Vamos lá. Nós tivemos, inclusive, ontem, eu com o Pastana e a comissão técnica, a nossa intenção é trazermos, a princípio, três jogadores, né? Um zagueiro, um meia e um atacante, de preferência, um que faça aquele papel útil ali, mas que seja canhuto. Nós já temos esse jogador, um meia, é um jogador que o Moussa conhece bem, trabalhou com ele, inclusive. O clube é um clube da primeira divisão, deverá liberar esse jogador, está tudo apalavrado. O zagueiro, já temos um nome, inclusive, aí está jogando fora do Brasil, é um paraguaio. E o outro meia a gente está também buscando, mas nós não estamos parados não, estamos buscando esse jogador. Eu acredito que até o final dessa semana a gente já possa anunciar o meia. Pois bem, rapaziada, então é isso, né? Ele falou o seguinte, que o CSA está atrás de um meia, um meia canhoto, né? E ele fala aí bem claramente que é um jogador que já está acertado, já está apalavrado, digamos assim. Está tudo acertado, só falta assinar contrato e tudo mais. E chega até sexta-feira esse jogador, é um canhoto que já jogou com o Moussa. Então, para esse primeiro jogador, ele fala de dois meias, né? Dois meias e um zagueiro, zagueiro paraguaio, enfim. E esses meias são jogadores de Série A, que estão jogando em clubes de Série A. Esse canhoto, rapaziada, o Pastana já havia falado na entrevista que ele deu ontem, que estava procurando esse meia canhoto que o CSA não tem, né? Temos ali o Nadsson, que é destro, o Iago, que faz esse papel também de meia ali, de armador também, que é destro, ele precisa, né? Chegaram à conclusão de que precisa de um meia canhoto. E pelo que o presidente falou aí, que é um jogador que o Moussa conhece, vem de um clube de Série A, ele fala até que trabalhou com o Moussa, esse jogador já trabalhou com o Moussa. Então, olha só, por dedução, nós vamos aonde primeiro? Primeiro, onde vamos? No Curitiba, certo? Enfim, com certeza não é, não vai ser nenhum jogador titular do Curitiba, vai ser um jogador que não esteja atuando muito pelo clube. Afinal, se estivesse atuando como titular, ele não seria cedido pelo Curitiba. Concordam? Perfeito. Então, eu vim aqui, pode até não ser esse jogador, mas pela dica que o presidente deu aí, tudo indica que seja o Luiz Henrique, é um jogador, é um meia canhoto, ele é bem habilidoso, ele é um jogador cadenciado, ele não é um jogador com tanta velocidade, assim como se esperava, né? Se for esse jogador, tá? Só estou jogando aqui esse nome aqui no ar, para a gente debater em cima, talvez seja outro, mas tudo indica que seja esse. Luiz Henrique, ele tem 21 anos, canhoto, como eu falei, um metro e setenta e um, ele jogou na Série A 140 minutos, enfim, entrou em alguns jogos, jogando cinco minutos aqui, outros ali, enfim, tem esse currículo aí, formado nas categorias de base do Curitiba, então, Moza conhece esse jogador como poucos, né? De fato, se você for olhar os outros jogadores ali do elenco do Curitiba, o Moza não teve tanto conhecimento, assim, de vivência com esses jogadores, muitos vieram agora para a Série A, e o Moza já passou pouco tempo, já veio para cá para o Série A, enfim, é de se esperar que seja esse jogador, talvez seja um outro que seja até fora do Curitiba, mas se for do Curitiba, possivelmente será o Luiz Henrique, tem tudo para ser, né? Enfim, é um jogador cadenciado, que joga cadenciado, não tem tanta velocidade assim, mas chuta bem, tem um bom passe, tem um bom passe, e de fato, possa ser que seja um jogador desequilibrante ali no meio, tem 21 anos apenas, beleza? O Zaguiro, como ele falou aqui agora há pouco, o presidente, é um paraguaio, né? Nessa entrevista, eu até peguei um trecho maior, né? Me mandaram um trecho maior, mas eu selecionei só esse, onde ele dizia no outro trecho que talvez não seja um jogador como os outros paraguaios que vieram para cá no passado, né? Benítez, Maidana, né? Jogadores que não se saíram bem aqui no CSA. Tomara que venha um paraguaio de, assim, raiz mesmo, um cara que joga bola, né? Zagueiro tem que ser raçudo, zagueiro sul-americano sempre é um cara com muita virilidade, né? É o que se espera de um jogador, de um back, de um zagueiro sul-americano. Então, tem mais um outro meia, são dois meias, é um meia atacante e um outro meia, de repente pode até ser um meia que jogue mais recuado também, né? Enfim, mas esse meia, esse canhoto chega até sexta-feira, falou o presidente, até sexta-feira chega esse primeiro jogador. Enfim, esperamos que as coisas se resolvam, se a CSA consiga trazer realmente essas três peças, acho que não vai passar disso também. Enfim, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Tão satisfeitos? Um zagueiro paraguaio, né? Um meia canhoto, outro meia mais adiantado, um meia atacante, enfim. É isso? É isso que vocês esperavam? Ou de repente possa ser que tenhamos surpresas aí com essas peças? Enfim, deixa nos comentários aí, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Deixa o like no vídeo também, beleza? Valeu, abraço, rapaziada. É nóis! Tchau, tchau, tchau.